Sabes quem eu sou? Rei Herder Elas pediram Eça quer me matar Eça quer me matar Eça quer me matar Eça quer me matar E a música quer matar E a Rei Herder quer me matar Mano vida Eça quer me matar E a dança quer me matar E é, Eça quer me matar Ferreira Eça quer me matar E a música quer matar E a Rei Herder quer me matar Mano Buda Lá fora da discoteca Falou me chamo Rebeca O corpo dela arrebenta Angolano toca muito pá Angolano dança muito bem Angolano Eu admiro muito Angolano Ele dança muito Angolano Esse nudo Giovanni toca muito esse rapaz Agora na rua tão a comentar Muita veio O próprio Moangolano É, vê como é que a equipa trabalha Vê bem Vê 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 Angolano canta muito bem Angolano Re E a dança quer me matar E a música quer matar E a Rei Herder quer me matar Angola está de parabéns Esse quer me matar E a dança quer me matar E a esse quer me matar Pasada me foi falar